O Michel se declarou? Isso. Ele se atreveu a dizer o que sente por mim e me perguntou se eu senti eu mesmo por ele. Uau! Eu nunca falei pra terminar com o Benício. Eu disse que queria que não brincassem um com o outro, mas eu não disse termine com o seu namorado. Tá, mas isso não vai acontecer. Porque eu não tô mais com o Benício. Queremos que seja a nossa treinadora. Já que estão pedindo com essa carinha, eu não posso negar. A Juliana voltou ao Jammer Roller e, quer saber, tem um vídeo incrível. Mas, ainda falta uma coisa pra tudo ficar. E o que tá faltando? Você não quer saber? Não fica nem um pouco curioso pra saber o que tem nesse cofre? Não, na verdade, não. Além disso, não temos achado. Cada minuto que passa aumenta o risco da Luna achar e abrir o cofre. O que o Matheu tem a ver com tudo isso? É que eu falei com ele e disse que queria te chamar pra sair. E ele me disse que o caminho tava livre e que o lance de vocês era passado. O Matheu diz isso.